Olá, pessoal! Vamos estimular o cérebro desses pequenos e ajudá-los a falar, falar mais, se comunicar. Pra isso, eu vou aproveitar a pergunta muito bem feita da Dress Samoura, lá das caixinhas de perguntas dos stories do meu Instagram, que é, meu filho, 3 anos e meio, já fala tudo, diz o que incomoda, já relata o presente, mas o passado ainda não. Então, essa criança não conta coisas, o que é muito importante pra um diálogo. Se a gente for parar pra pensar, grande parte do que a gente conversa num dia, faz parte de trazer ao momento presente, coisas que já aconteceram. Então, a gente pergunta pro marido, pergunta pra mãe, e aí, o que você fez hoje? E como é que foi? E como é que tá tal pessoa? Você conta o que você fez, o que você pensou, o que você tá planejando ou projetando de ideias. Então, faz parte do diálogo social o relato de eventos passados. Quando o nosso filho chega na escola, a gente quer saber como é que foi, o que ele fez, como ele se sentiu. E também, conseguir relatar passado é muito importante pra que a gente consiga proteger essa criança. Pra que ela conte pra gente se alguém fez alguma coisa inadequada com ela, se alguém falou alguma coisa ou fez alguma atitude que ela não tenha gostado. Então, contar coisas é muito, muito, muito importante, mas é muito difícil pra uma pessoa autista, porque faz parte de uma socialização, muito mais do que de um comportamento verbal. Faz parte de contar ao outro o que o outro não sabe. Então, envolve um pouquinho de teoria da mente, de saber o que se passa na cabeça do outro, entender que o outro não estava lá. Porque quando eu falo de coisas, descrevo, narro, como é o caso do filho dessa pessoa, né, da Dress, ele conta coisas que ele está vendo, que ele está precisando, que ele pede e tem acessos imediatos. Então, ele tem um reforçador imediato. É mais fácil narrar, descrever, do que contar. Quando a gente conta, a gente conta pelo outro, porque eu já sei o que aconteceu. É ele quem não sabe. Então, envolve essa parte de teoria da mente e socialização. Então, o que a gente precisa trabalhar? Habilidades sociais. E também, começar a trabalhar essas habilidades com relatos de eventos passados. A gente começa trabalhando o que acabou de acontecer. Uma coisa de um passado imediato. Então, por exemplo, você está brincando com o seu filho e aí você pergunta para ele, que cor você colocou na torre? E aí ele conta, eu coloquei o azul. Ah, você colocou o azul, legal. Aí, quando vocês terminarem de brincar, guardarem aquele material, você, depois que colocou na caixa, você pede para ele contar para alguém da casa, para o pai. Conta para o seu pai o que nós fizemos lá na sala. E aí, você pede para ele contar. Se ele não contar, você pega o material e dá uma dica visual. Porque ele lembra, ele sabe, mas ele vai contar para o outro saber. Então, vai dando dicas visuais, pede para a professora na escola mandar algumas fotos ou manda você fotos de coisas que aconteceram no final de semana, de coisas que aconteceram em passados mais distantes, para que esses materiais ajudem no relato. Porque a criança, tendo um apoio visual, isso facilita o relato de eventos passados e peça para a pessoa que está ouvindo, dá muito valor para isso. Dá um super reforço, brincar na sequência com as coisas prediletas, dá abraço, beijo, fazer cosquinha, coisas que a criança goste. Então, começa com passados que aconteceram imediatamente antes do relato, depois vai estendendo ali o passado para o número de horas, para coisas que aconteceram há mais horas, depois para coisas que aconteceram há mais dias, sempre tendo um apoio visual até você poder tirar esse apoio e a criança conseguir fazer essa narração, esse diálogo de forma mais efetiva e eficiente. Beijo grande e até o próximo. Não se esquece de dar um joinha se você gostou desse vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho